Você já se perguntou qual é o melhor investimento para 2024? Ou seja, onde investir agora para se preparar para o futuro, para o ano que está por vir? Está por vir, parece que a gente está em dezembro, né? Mas o grande ponto é, o que será que vale mais para investir? Será que são ações? Será que são fundos imobiliários? Será que são ações norte-americanas? Renda fixa? Pergunta, eu quero te trazer aqui primeiro um contexto. Eu quero trazer as coisas que estão acontecendo no mundo e no Brasil para a partir daí a gente falar de diferentes possibilidades de onde investir para eu te ajudar a determinar qual é o melhor investimento, beleza? Então basicamente, no passado recente e no presente atual, o presente sempre atual, para falar a verdade, tem uma série de fatores rolando aí a nível global e também a nível nacional. Primeiro que quero destacar aqui é o fenômeno inflacionário que rolou tanto nos Estados Unidos quanto na Europa, quanto no Brasil. E eu quero destacar aqui Estados Unidos e Brasil. Nos Estados Unidos é bem raro da inflação estar mais alta. Nós brasileiros a gente está relativamente acostumado, né? Com anos de 6% de inflação, 7% de inflação. A gente foi treinado aqui, né? Nisso da década de 90, hiperinflação. Mas o ponto é que lá é bem mais raro da inflação ser mais alta. E ela andou mais alta. Até o final do ano passado, a inflação de 12 meses era superior a 7%. Ou seja, ela ficou consistentemente muito acima da meta que eles têm lá. O que causou um certo estresse no mercado e ainda fez com que alguns falassem, né? Que a economia norte-americana estava prestes a encontrar um ponto de inflexão. E embora recentemente os dados tenham sim melhorado, com o novo dado aí do CPI que baixou a inflação acumulada nos últimos 12 meses para apenas 3%. Isso aconteceu em parte por conta de um remédio que o Federal Reserve, né? O Banco Central Norte-Americano, aplicou na economia, né? Um remédio que tem um grande efeito colateral, que é o aumento de juros. Desde o ano passado, os Estados Unidos começaram a subir os juros. Promoveram aí a maior alta desde 1994. Isso aí, por volta de junho de 2022. E o efeito colateral desse remédio que eu acabei de citar é frear a economia, né? Inclusive, tem muita gente já falando em recessão nos Estados Unidos. O Bill Gross, por exemplo, comentou que o declínio no caixa abrirá caminho para uma recessão, culpando aí o conjunto de política fiscal e monetária norte-americana e ainda criticando veementemente o aumento de juros. Já no Brasil, a taxa Selic está bem alta, está em 13,75% ao ano, desde agosto de 2022. Está um bom tempo nesse patamar. Justamente para conter a inflação, que por aqui também esteve mais alta que o normal no passado recente e que agora está dando indícios mais fortes de já estar sob controle. O mercado já está prevendo que a inflação vai fechar em menos de 5% no final desse ano e que com isso já está amplamente precificado que a taxa Selic vai começar a cair. Ela vai cair em agosto. Quem está mais ligado no dia a dia do mercado sabe disso. O grande ponto aqui é que tem gente que se divide, acreditando que ela vai cair 0,25% e tem gente que acha que ela vai cair 0,5%. Enquanto isso, o PIB vem sendo sustentado pelos patamares mais altos das commodities, que nos últimos anos se mantiveram em patamares mais altos, tendo um fôlego aí para o PIB. E o que está no ar aqui também são as medidas que estão sendo discutidas do lado fiscal, como a reforma tributária que divide muitas opiniões. A gente ainda vai ver muita água rolando, mas tem gente otimista. Ok, esse é o cenário. Agora, dito isso, onde investir? Qual o melhor investimento? O que eu estou fazendo até aqui é mostrando a linha de assino de um investidor comum, ou até mesmo investidor um pouco mais sofisticado, que analisa o mercado, entende a conjuntura, e a partir daí toma uma decisão de investimentos. E eu já vou explicar aqui, eu acho isso aqui um erro. E aí eu vou te explicar o porquê e a solução que eu proponho. Mas seguindo aqui a linha, com base nisso tudo, que na média investidores, até mesmo economistas fazem, gestores fazem também. Olham para diferentes classes de ativos e ponderam pontos positivos com negativos, comparam isso com o cenário e entendem qual seria o melhor investimento. Exemplo, eles podem olhar para ações brasileiras. É uma classe de ativos que ela tem muita lógica, no mundo inteiro ações foram bem no longo prazo. No Brasil também, tem gente que acha que não, mas no Brasil sim, ações foram bem no longo prazo. O IBRX, o índice que o Ibovespa tem uma composição quase idêntica hoje, no longo prazo ele rendeu mais que o CDI. A detalhe é que o Ibovespa mudou as regras de composição em 2014, se tornou partido com o IBRX. Então o IBRX reflete como é que seria o Ibovespa no passado com as regras atuais. E no longuíssimo prazo, eu fiz um backtest de índices de ações brasileiros, os Ibovespa mais IBRX, descontados da inflação, eles renderam 7,42% ao ano. Mas por outro lado, tem pontos negativos. Ações são voláteis, podem cair bastante em um ano, podem passar vários anos acumulando perdas. E talvez no cenário atual, alguns acreditem que a Bolsa já subiu, já está precificando uma melhoria, que se não vier, a Bolsa pode cair. Esse processo pode ser repetido para qualquer classe de ativos. Ações norte-americanas, por exemplo, tem muita lógica, faz muito sentido, assim como ações brasileiras, o longo prazo foi vencedor, tanto em dólar quanto em real. Tu te expõe ao dólar, te expõe a economia mais forte do mundo. Mas, traçando o cenário, se as coisas derem certo para o Brasil, se o Brasil for um emergente de destaque, se o real se apreciar frente ao dólar, talvez essa classe aqui patine. Assim como ela patinou na primeira década de 2000, em que investimentos deções norte-americanas seriam dados meio que no zero a zero em 10 anos. Não só a Bolsa lá teve um desempenho ruim, como o real frente ao dólar também não teve uma grande oscilação. Então tem esse lado negativo. Pode ter uma década muito boa, como foi de 2010, ou pode ter uma década muito ruim, como qualquer ativo tinha da variável. Mas, segundo essa linha, você pode pensar, porra, então fundos imobiliários. Tem lógica, investimento em imóveis, em essência. Imóveis, na média, se valorizam no longo prazo. Foi assim nos Estados Unidos, em que o FTSE na Rates, o principal índice de fundos imobiliários, rendeu mais do que o S&P 500, inclusive com mais volatilidade, com mais risco. Forma um pouquinho diferente do Brasil, em que, sim, o IFIX venceu desde que ele surgiu, o IBRX e o CDI, porém com um pouquinho de menos volatilidade. Mas tem também pontos negativos. Tem também muito risco, e muitos investidores estão vendo isso na prática. Tem fundo de papel, que está tomando muito calote. Tem fundo de tijolo, que sofre com revisionais, que sofre com vacâncias. Ou seja, não é uma renda fixa, turbinada, que nem alguns pensam ser. E a performance não foi boa nos últimos anos. Mas aí você podia seguir a sua análise, pensar, poxa, então é renda fixa pós-fixar. É CDI. Não tem risco. No Brasil, CDI vence tudo. É uma curvinha estável para cima. É só comprar ali um tesouro Selic, que está tudo certo. E além disso, numa crise, e eu acredito que é bem crise, é a melhor classe de ativos que tem. Mas que, por outro lado, tem um ponto negativo, que ela não tem um grande potencial de retorno no longo prazo. Classe que tende a render menos em prazos mais longos, justamente para compensar seu menor risco. Menor risco, menor potencial de retorno. E você pode ir para renda fixa pré-fixada. Investir, tipo, comprando tesouro pré-fixado 2029, ou alguma CDB pré-fixada, que é uma classe de ativos que tende a ir bem quando a inflação cai. Porque você está pré-fixando uma taxa nominal, se a inflação for muito baixa, se eu ganho real acima da inflação vai ser muito alta. Mas que, como ponto negativo, tem volatilidade. É marcado a mercado. Esse é o gráfico de evolução da cotação do tesouro pré-fixado. Ele chega a cair de um mês para o outro, ou de um mês para vários outros, chega a cair mais de 10%. Pode cair 15%, 20% às vezes. Então tem esse zigue-zague que às vezes deixa o investidor nervoso. E, aliás, é muito parecido com o tesouro IPCA+. Classe de ativos que anda fixa a inflação, que promete te proteger da inflação, rendendo IPCA, e pagar uma taxa extra. Só que, do lado negativo, também é uma classe de ativos volátil, também tem zigue-zague. E aí, se a inflação for muito baixa, vai te garantir um certo retorno real, que vai ser menor do que nos preços fixados nesse cenário. E, se a inflação for muito alta, vai te proteger, porém parcialmente. Como assim parcialmente? Ao comprar um tesouro IPCA que promete IPCA a mais, sei lá, 5,6% ao ano, se o IPCA futuro for que nem o passado, seu retorno total vai ser de uns 11,5%. Vai ter imposto de renda, porque investimentos possuem imposto de renda, e vai sobrar mais ou menos 4% ou em cima da inflação. Agora, se o IPCA se descontrolar por 10% no ano, seu retorno é maior, seu imposto de renda é maior, e o que sobra abaixo do IPCA é menos. Se o IPCA for absurdamente descontrolado, sobra ainda menos para ti. Estou só te exemplificando aqui, com exemplos até um pouco exagerados, como vai te garantir sim a proteção da inflação, mas não vai ter o maior ganho real do mundo. E aí, botando tudo aqui na conta, a gente tem o CDI, como eu falei, como pior performance, a gente tem o IRFM, que é o índice de títulos prefixados, como a segunda pior, mas já é uma forma bem melhor, a gente tem o IBRX, isso desde 2004, se não me engano, como a segunda melhor performance, a melhor de todos nos últimos 20 anos, foi, de fato, o Tesouro IPCA+. Lembrando que no passado, eles chegaram a render IPCA mais 7%, IPCA mais 8%. E se a gente incluir fundos imobiliários aqui, é claro que o gráfico vai passar a ser calculado desde 2011, que foi quando surgiu o IFIX, então a gente muda um pouco o panorama, mas continua tendo como vencedor o Tesouro IPCA+, depois o Tesouro Prefixado, depois o IFIX, depois o CDI, e por último lá, a bolsa que não foi tão bem, sofreu muito ali no início dos anos 2010. Agora, onde é que eu acho que as pessoas erram? Consequentemente, o que seria agir sem errar? Ou seja, para mim, qual seria o melhor investimento? Onde você deveria investir? Para mim, onde as pessoas mais erram é em tentar escolher um cavalo. Ah, visto tudo isso que tu mostrou, não tem que ser Tesouro IPCA+, foi o que mais rendeu no passado. Ou ainda, não, aqui eu vou, vi que os analistas estão falando qual vai ser o melhor investimento agora, e vou ajustar minha carteira com base nisso. E aí vai ter um ano que, ah, esse aqui vai ser o ano das ações, e o outro ano vai ser, não, esse vai ser o ano da renda fixa. Enfim, é uma forma enlouquecedora de investir que eu acredito que, na média, vai te fazer comprar topo e vender fundo. Vai tender a querer comprar aquilo que está mais em hype, aquilo que está mais na manchete, que na média, aquilo que está mais caro. Então, como é que eu faço? Qual a solução? Primeiro, tá? Minha estratégia de alocação de ativos, de composição de carteira, ela está explicada, tim-tim por tim-tim, passo a passo, nesse e-book aqui. Na verdade, é um livro, né? Tem quase 100 páginas, o título é Como e Onde Investir 1 Milhão de Reais, porque eu uso exemplos de alguém que tenha 1 milhão de reais, mas se você tiver 100 mil reais, serve para ti também, se você tiver 10 milhões de reais, serve para ti também, é uma questão de fazer em regra de 3. E eu não vou te explicar esse e-book, tim-tim por tim-tim aqui, porque esse vídeo vai ficar muito longo, e tem coisas que eu vou te mostrar aqui, que vão explodir tua mente. Mas eu recomendo demais que você faça o download desse e-book, isso sim, é gratuito, é só apertar aqui, na próxima página vai colocar teu nome, teu e-mail, vai receber ele lá por e-mail, beleza? Você quer um presente meu do Clube do Valor, para te ajudar a tomar decisões melhores de investimentos. Dito isso, como é que eu faço? Vou te mostrar aqui, três passos. O primeiro passo, olhar para baixo, não para cima. Eu li esse termo pela primeira vez no livro You Can Be a Stock Market Genius, do Joe Greenblatt, ou seja, primeiro olha para baixo, primeiro pensa em risco, e depois pensa em potencial de retorno. E para te mostrar como é que a gente faz isso aqui no Clube do Valor, eu quero exemplificar com uma carteira hipotética que seja sofisticada. É uma carteira com 60% de peso de renda variável, como está na tela, e 40% de peso em renda fixa, como está na tela. Como a primeira coisa que a gente faz é a coisa mais importante olhar para o risco, eu quero te dar alguns exemplos de como é que a gente encara o risco aqui. O primeiro é mais óbvio, é a volatilidade. É o zigue-zague que a carteira faz, quanto mais volátil, quanto mais o retorno foge de uma média, mais arriscado em tese A, só que o problema da volatilidade é que ela vem para o bem e para o mal. É um ativo muito volátil, pode render muito. Ela mostra só o risco de perder dinheiro. Então, a gente olha outra coisa que eu acho bem mais importante, que se chama Draw Dawn. Draw Dawn mostra quanto a carteira caiu do ponto máximo ao mínimo ao longo dos anos. Ou seja, quando ele está aqui no zero, a carteira está na máxima histórica. Quando ele está aqui para baixo, ela está caindo, né? E aqui é o Draw Dawn do nosso backtest de uma alocação de ativos sofisticada como aquela que eu acabei de te mostrar. Teria tido vários momentos com quedas perto de 5% no passado, alguns com queda de 10%. Mas, tem algo mais forte do que o Draw Dawn, que dói mais no investidor, que é o Draw Dawn relativo ao CDI. Por quê? Porque quando a gente está vendo uma crise, quando uma carteira não está indo muito bem, cara, a primeira coisa que na média investidor faz, sabe o que quer? É comparar com o vizinho, né? Poxa, meu vizinho ali deixou tudo no Tesouro Selic e está ganhando mais do que eu. E você é o cara que gosta de investimentos, fala de investimentos para a família e, sei lá, o teu primo que não entende nada de investimentos, está ganhando mais que tu. A carteira dele está ganhando mais que a tua. Então, a gente olha aqui o Draw Dawn relativo ao CDI, ou seja, esse modelo aqui, em alguns momentos, chegou a estar 20% abaixo do CDI no passado. Inclusive, atualmente, quem investe com essa diversificação está bem atrás do CDI. E antes de falar das últimas duas formas que a gente observa o risco, tem um ponto interessante aqui. A gente calculou recentemente no Clube do Valor e mérito todo aqui dos meus sócios e do meu time aqui, o Wealth, do Clube do Valor, que fez esse estudo, eles calcularam quanto tempo levou da média do pico de queda em relação ao CDI até a carteira voltar a ter uma performance positiva e superior ao CDI nas últimas crises. Então, teve momentos que demorou 12 meses, teve momentos que demorou 11 meses. Na crise interna recente, de 15, 16, demorou 13 meses. Na crise do Covid, a gente nem mediu porque foi muito rápido e agora a gente não sabe quanto vai ser, mas no passado foi mais ou menos um ano, um ano e pouco. Garantia de retorno no futuro. Acho que é um dado interessante também de mostrar nessa inteligência que está por trás de uma carteira de investimento, de certa forma, por trás do nosso serviço. Fora isso, a gente ainda olha outras duas métricas. A primeira é a zona de desconforto, que eu não vou mostrar muito nesse vídeo. Se for ter interesse, comenta aqui abaixo que eu posso falar mais sobre. E a última é o PEN Index, que olha para o drawdown relativo ao CDI, mas tenta medir qual foi o tamanho da tua dor, que seria basicamente essa área aqui de drawdown. Ou seja, ela não mede apenas a intensidade da queda da carteira, como também ela mede o tempo em que a carteira ficou performando mal. Em outras palavras, a gente teve uma dor aqui de queda na carteira na crise do início de 2020, no início da pandemia, só que a área desse quadrado aqui é do mesmo tamanho dessas dores recentes. É nas crises recentes em que a queda nem foi tão grande em relação ao CDI, mas foi mais duradoura. Isso mede, às vezes, aquela raiva que o investidor tem quando está investindo já há alguns anos e a carteira está perdendo do CDI. Enfim, a primeira coisa que a gente faz é isso, é olhar para baixo, olhar para o risco e ver se você suportaria ele. Porque se você não fosse suportar, a tua carteira de investimentos vai ser diferente do cara que suportaria demais e está se lixando se a carteira está ganhando ou perdendo do CDI no curto prazo. A segunda coisa que a gente olha, aí sim é para o potencial de retorno. E aí, no nosso e-book, a gente mostrou ali o backtest de diferentes modelos de carteira, que historicamente renderam mais ou menos 8% a 9% acima da inflação, mas eu estimaria um pouco menos para o futuro. Eu gostaria de estimar um retorno de 5,5%, 6% ou acima da inflação para ser mais conservador. A gente está falando aqui do teu patrimônio, já o que é muito sério na tua vida, a gente tem que pecar pelo conservadorismo. Depois de olhar para baixo, de olhar para cima, o terceiro passo é válidar isso com a tua visão de mundo. E aí não tem segredo. Cada investidor é diferente, cada pessoa tem um temperamento diferente, cada pessoa tem uma disponibilidade para acompanhar o mercado diferente, cada pessoa tem uma experiência investindo diferente. Então por que motivos que existiria uma carteira de investimentos única, que seria a melhor carteira para todo mundo, a resposta universal para onde investir para 2024? Não tem, depende de pessoa para pessoa. Minha carteira ideal é 100% renda variável, a de muitos clientes nossos, inclusive, é igual a essa alocação sofisticada que eu mostrei agora há pouco. Mas o fato é, não tem melhor investimento, tem melhor investimento para ti. E aí, como é que você descobre o melhor investimento para ti? Bom, aqui a gente tem um processo chamado análise de carteira, em que a gente se reúne com investidores que já tem um certo patrimônio acumulado, 500 mil reais, para cima, 1 milhão, 2 milhões, 5, 10, 15 ou mais, e a gente dá uma olhada na carteira deles, tanto para identificar erros a nível de produto, tipo carteiras que tenham um peso relevante em COIS, como esse caso aí que está na tela, ou que tem um problema de liquidez, com boa parte da carteira sem liquidez nenhuma. E a gente também tenta entender a tua estratégia, qual é a tua alocação de ativos, como é que você está investindo, para daí entender quais pontos são positivos e quais pontos existem de melhoria, para a partir de então fazer uma sugestão de alocação de ativos para ti, e nesse caso, do processo de análise de carteira, que até aqui é gratuito, fazer também uma proposta de trabalho para a gente implementar essa sugestão e estar do teu lado te ajudando a investir melhor. Então, se você tem aí mais de 500 mil para investir, você pode solicitar a sonagem de carteira apertando nesse botão aqui, e se você tem menos de 500 mil para investir, você tem que ficar bravo, ah, só tem de uma parcela, então, calma, esse vídeo aqui é um presente gratuito para todo mundo, aqui tem outro vídeo que fala sobre como montar uma carteira de investimentos gratuito para todo mundo. Está tudo bem, estou aqui para ajudar a todos. Um grande abraço e até mais.